Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, vou estar passando pra vocês aqui hoje uma técnica de desenho chamada Ashuras. Bem, ela permite que você através de uma única cor, nesse caso preto, a gente vai estar fazendo aqui, consiga simular toda uma escala de tons na hora de fazer um sombreamento ou um acabamento. Por conta disso, os mangakas usam demais ela, pois ajuda eles a saírem do preto absoluto e do branco da folha. Bem, ela consiste em você fazer linhas paralelas umas às outras, assim como eu estou fazendo aqui, na verdade eu já tinha até começado aqui pra adiantar um pouquinho, até chegar no tom desejado. Como eu disse, é uma técnica que ajuda você na hora de fazer o sombreamento. Bem, dependendo da proximidade das linhas, nesse caso eu estou fazendo uma bem pertinho da outra, você consegue passar uma impressão de mais escuro. E se você fizer elas mais afastadas uma da outra, você vai passar uma impressão de mais claro. Tá bem? Também, dependendo da espessura do traço, você vai passar uma impressão de mais escuridão ou de mais claridade. Se eu fizer com uma ponta mais fina, você vai ter uma impressão de mais claro. E também, se você quiser um tom mais escuro, você também pode optar por cruzar as linhas. Nesse caso, ó, um exemplo. Eu fiz desse lado aqui. Aí eu quero um tom mais escuro. Aí eu vou cruzar mais uma linha aqui do lado, ó. Tá vendo? Eu não estou fazendo muito certinho aqui pra gente realizar, tá bem? Bom... Bom, resumindo, a técnica é basicamente isso. Você fazer linhas paralelas umas às outras e dependendo do grau, do tom de escuro que você quer, você vai cruzando elas. Tá bem? Eu vou mostrar um exemplo pra vocês aqui agora. Eu achei um livro que vai ajudar bem a exemplificar. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Acho que dá pra vocês verem. Reparem no desenho aqui, ó. No vestido dessa moça aqui. Se vocês... Dá pra ver? Dá. Ó. Tá cheio de umas ondinhas aqui. Bastante tracinhos, ó. Isso aqui é um exemplo de Ashura. Aqui no vestido dela. Aqui nas pedras também, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Acredito que sim. Tô conseguindo aqui. Todas essas linhas aqui, ó. É a técnica da Ashura sendo usada. Se vocês olharem um pouquinho pra baixo também, ó. Aqui nessas ondas. Que são as ondas aqui, a água. Aqui tem um monte de pontinho. É o pontilhado. Também é uma técnica que simula a mesma questão de sombreamento que a Ashura. Beleza? Aí... Aí você deve estar se perguntando. Pô. Mas aí na hora que eu fizer o desenho e fazer isso daqui, não vai ficar muito legal. Mas aí é que tá. É... Eu tô com o zoom aqui, tá vendo? E no exemplo eu também fiz meio... Meio grandinho ali pra vocês enxergarem. Mas depois que você faz no desenho normal mesmo... Ó. Deixei aqui uma distância bacana. Tá vendo? Você olhando de longe como que fica. Legal. Você não enxerga direito. Não consegue diferenciar e dizer que isso daqui são linhas. É apenas sombra mesmo, tá vendo? E, bom. É isso aí, galera. Tem outras aplicações também. Que dá pra usar o Ashura. E eu vou estar mostrando pra vocês mais pra frente. Beleza? É isso aí.